E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Unboxing desse lançamento aqui da conclave que acabou de chegar. O cerco de runedar de ninguém mais, ninguém menos do que Reiner Kinesia, o mestre que vende de versão offline. Compra, pede pra ele autografar. Mas antes de ver tudo que tem dentro dessa caixa, quero te falar o seguinte. Tá rolando o Prêmio Ludopedia, na descrição do vídeo tem um link pra você poder votar no Aftermath, na mídia audiovisual, que é o conteúdo que a gente cria aqui no YouTube e lá na roxinha, e mídia social, que é o que a gente faz no Instagram, todo dia trocando ideia, interagindo com vocês. Então vai lá, vota no Aftermath. E lembrando que esse mês é o mês de aniversário do canal e vai ter sorteio pra todo mundo que é apoiador. Então você pode ir lá no PicPay, procurar por Aftermath IBG, escolher qualquer um dos três planos, que ajuda a gente absurdamente. E você vai estar participando desses sorteios especiais desse mês. E você também pode usar o LivePix. É, vai lá, bota um dinheirinho, que você já participa também do grupo do WhatsApp, já ganha os seus números pra você participar do sorteio. Na descrição do vídeo tem um link pro Pipei, tem um link pro LivePix, fortalece o Aftermath, que a gente vai botar um jogo pra sortear a maneira aí. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavola Games, essa loja online irada, onde você pode comprar o seu jogo com tranquilidade e segurança. A Marcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados, pra você poder imprimir, deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora tem adesivo, pra tu tacar naquele teu milpão feio, e ele ficar bonitão, tu tirar uma foto, botar no Instagram, marca o Aftermath, arroba AftermathBG na foto, que a gente vai julgar o teu milpão, se tá bonito ou não, e a jogatina que você teve ao vivo na Twitch, pelo Instagram. Então vai lá, fortalece o Aftermath com os seus patrocinadores dessa moral aí. Não preciso nem falar que na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, compartilha pra ajudar na divulgação. Partiu o unboxing! Vamos falar desse jogo aqui, ó. O Cerco de Runidar, que a Conclave mandou pra gente. Eu achei irado essa arte da capa, hein? Depois que a gente tirar o plástico, talvez fique melhor pra ver. Mas eu achei irado a arte dessa capa aqui. Veio também com umas promos. Vamos ver qual é. O Cerco de Runidar é um jogo de 90 minutos, 1 a 4 jogadores, né? Tem um modozinho solo dele. De nada mais, nada menos, de Reiner Kinesia. Ó, parte de trás da caixa tá na mão. Vamos abrir. A faca oufa. Pra quem não conhece, aqui nós fazemos a técnica da bundinha, né? Que é abrir o plástico por trás, ó. Aí você... Que queira, ó. Tira só a parte de trás do plástico e fica com o plástico na caixa aqui, ó. Se quiser. Tem um monte de amigo louco que faz isso. Pra deixar o plástico de frente. Eu só tô mostrando pra vocês mesmo. Não faço isso. Não faço isso. Vai lá. Agora a caixa sem plástico. Aplicação de verniz nas ilustrações. Olha que maneiro. Olha que caixa irada, tá bom? Um deck building cooperativo de Reiner Kinesia. E um tower defense. Né? Aqui as mecânicas dele. Domínio do Skate Expert. Então ano que vem ele participa do prêmio Ludopid aí. Com um monte de jogo pesado. Construção de baralho. Bolsas e peças cooperativo. Movimento de área e rolagem de dados. Fantasia, lutas, artes marciais. Vamos embora. Vamos ver o coiá. Vamos ver o que tem dentro do O Cerco de Runedar. Ele é que ganhou o selo, ó. De excelência do Dice Tower. Ó. Caixinha qualidade. Cheirinho de impressão boa. Abriu a caixa. Se liga só. Ele já tem um altinho aqui do lado da caixa. Que é a parte do tabuleiro, né? A caixa vai ser o tabuleiro, se eu não me engano, nesse jogo. E aí você já tem o manual. Um tabuleiro inicial aqui, ó. O manual azul do jogo. Com bastantes imagens grandes. Ó. Letrinhas, letrinhas, letrinhas. E mais letrinhas. Várias imagens. Manual de qualidade. Ok. Nada de errado e nem muito revolucionário. Aqui tem um esqueminha pra que? Crônicas. Pra gente anotar as crônicas dos combates. Pô, isso aqui vai matar uns 500 jogadores, né? Quando o rapazeta descobrir que tem que anotar aqui a parada, meu irmão. Fude on, hein? Vai rabiscar isso aí. E aqui ele fala como que monta a fortaleza. Que vai ficar com parte dela dentro da caixa também. Beleza? Aqui os tiles pra nós tirarmos. Que nós vamos tirar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho não. Vamos tirar agora pra não dar ruim. Porque já tá soltando aqui, ó. E tá soltando com qualidade, tá? Ó. Com qualidade. Muita qualidade, ó. Atrás tem as letrinhas pra você saber como que elas vão funcionar ali, ó. Na hora do encaixe. E o sleeve fica, ó. Soltinho. O sleeve não. O punch board fica, ó. Separar pelo shape, ó. Ó, e o punch board veio lisinho, tá? Saiu que é uma beleza. Mas eu vou ser bem sério pra vocês. Quando o punch board trabalha com peças grandes, cara. Dificilmente vai ter problema, né? O problema é quando o punch board trabalha com peças menores. Com peças menores. Aí fica bagunçado. Aí fica zoado. Tem mais punch board aqui, ó. Vamos tirar. De geral aqui. Isso aqui tá me cheirando a ser o tabuleiro de cada jogador. Olha a arte disso aqui, que maneiro. E aqui, os anões. Que provavelmente são os anões que defendem a fortaleza, ó. Mais um punch board zerado, sem abinha nenhuma, ó. Sem bagulhinho nem zoado. Aqui, ó, vem empenado. Eu acho que já veio de fábrica. O punch board tá até ali amassadinho, ó. Veio meio amassado aqui, ó. E o punch board tá amassado no canto ali. Deve ter sido alguma porrada no transporte. Mas nada que influencie. Se você olhar assim, tu nem percebe. Tem que chegar muito de perto pra perceber que ele tá tortinho, né? Gente, agora vem os bichos. Olha, rapaz, tem que mudar pra caralho aqui. Ó. E mandar o Zip Lock também. Eu com clave. Acatapulto. Aqui. O que eu acredito ser. As peças. Para serem colocadas no stand-upzinho ali, ó. Que eu já vi aqui que tem um stand-upzinho. Isso aqui vai ficar aqui assim. Vê isso aqui. A gente abre isso aqui. E vai por isto, ó. Agora. Alô. Amigos que tem impressora 3D, hein. Só falo isso, ó. Anões. Que catapulta. Fica assim. Agora, será que a catapulta e a torre também entram nesses stand-upzinhos? Eu acho que entra, né? Eu acho que entra. Porque agora vem aqui, ó. Os orques. E os orques vão pro ponte-borras também. Tem bloco, tem caixas. Deixa eu já separar isso tudo aqui. Pra não dar problema. Porque agora tem um monte aqui de pequenininho, ó. E o ponte-borra de tá saindo, que é uma delícia. O ponte-borra de saiu de boás. Eu botei tudo aqui dentro já. Vou tirar estes outros aqui, ó. Do meio. E vou pôr dentro do saquinho também. Pronto, ó. Tá limpinho. Vou colocar os orques aqui dentro também. Pra não ficar solto aqui em cima da mesa. E correr, ficar aí no chão e perder. Ó. Cabe tudo aqui dentro de boa. E aí vem estes dois aqui, ó. Dentro aqui. Fechou. Aqui tem mais. Aqui eu vou botar a placa dos anões. E os anões já no stand-upzinho. Beleza. Aqui tá o saquinho dos stand-ups. Aqui tem coisa... Tem o ziplock pra cacete, pra guardar as paradinhas. Aqui, uns blocozinhos que devem fazer parte da montagem do forte. Um blocozinhos que lembram muito o do Laboca. Uns blocozinhos menores aqui, de pedra. É como se fossem as barrinhas daqui. É bem maneiro. O que eu acredito ser o ouro do jogo. É aquela peçazinha que é o refugio das máquinas. Só que esse aqui é o ouro. Esse aqui deve ser couro. Por a carinha dos meeples, ó. É tipo pele de animal, né? Pra fazer as paradinhas. Aqui pode ser qualquer coisa envolvida com sangue. Macareuzinhos azuis aqui. Gozado. Se aquilo lá era pedra... Isso aqui também deve ser pedra, mas no estado bruto, né? Dados pretos. Agora, o que vem com a besta, qual é o lado? Ah, não. Não é um dado do D6 normal, não. E nem é cravado, tá? Nem é furado, não. É adesivado. Dois resultados com besta, dois resultados com três, um com três, um com dois e dois com um. E são cinco dados desses. Uma fita, manhã aqui. Caralho, pra que que tem essa fita? Agora eu golei. Pra que que é essa fita? Que fita é essa? Ih, manhã, faltou a madeira? Ah, não. A madeira tá aqui no fundo. Caraca, eu já tava aqui já achando que tinha faltado material, mas tem aqui madeira. Essa parada caiu aqui dentro, mano. Caiu aqui dentro? Porque no manual aqui não fala nada de adesivo, não. Vinte e cinco peças de inimigos. Aqui não diz pra que que serve essa ficha aqui. Ficha não, né? Essa fita adesiva. Vê uma fita dessa aqui. Eu não faço a menor ideia do porquê da existência dela. Deixa eu tirar as cartas aqui. Olha, o tabuleiro fica aqui assim, ó. A ficha tava aqui embaixo, ó. A ficha que foi estourada tava aqui embaixo. Porque esse lado foi o lado que tomou a porrada, ó. Que a caixa bateu. Foi esse lado aqui, ó. Não, se bem que esse aqui também tá amassado. Tem a porrada que deu de lado aqui. Mas a caixa segurou a onda, ó. Se bem que só ganhou com só. Volta pra cá. Aqui é a fichinha que tinha sumido. E essa fita fica aqui de Boreste aqui, mano. Eu não faço ideia do que serve ela. Aqui no manual não diz nada sobre ela. Aqui ela não é descrita também. Ó, com a composição de tudo que vem. Olha, para três jogadores. Muito maneiro, né? Ele usa a caixa. Tu vai construir tudo já na caixa. Olha que maneiro. Bem maneiro. Vamos abrir agora as cartas aqui pra ver qual é. Tem esse maço gigante de carta aqui, ó. Ele não quer abrir de boa vontade. Então a gente vem na ignorância. Vamos botar aquele Magic Experience de abrir aqui do ladinho, ó. Ele direto. A gente vai ter que fazer isso aqui. Dá uma cheirada nas cartas. Um cara de Copag, hein? Aquele Carvalho. Forte. Como eu vou ser o deck building, deve ter as cartas básicas de cada jogador. E depois, vem as cartas mais bombadas, né? Cartas pra aumentar o seu combate. La Picareta. A Tocha. Várias coisinhas aqui. A qualidade da carta é fina, tá? A gramatura não é a pampa. E por ser deck building, né? Já canta pedra pra vocês aí. Galera do sleeve, já cai dentro. Que vai ter que botar um sleeve aqui. Quem é mais... Suscetível. A nossa carta na mão e tal. Sacou? Que a gramatura dela é ok. Nada... 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 Nada ó, não. Então a galera que é mais ligada no sleeve vai querer pôr, né? Agora. Tem essas cartas... Essas cartas menorzinhas aqui, que devem ser cartas de... Esse tipo de setup, por onde os caras vêm, né? Qual o nome que eles dão pra isso aqui? Cartas de anões, que são as cartas iniciais e cartas de upgrade, que eles chamam aqui, né? E essas cartas menores... Qual o nome que eles dão pras cartas menores? Cinco cartas de catapulta, cinco cartas de mercenário, beleza? Uma ficha de crônica, uma ficha de instruções de montagem. Porra, isso aqui não vem descrito aqui. Ô, eu tô maluco. Vocês estão conseguindo ver aí? Eu não tô vendo. Um tabuleiro de upgrade de duas faces. Não, cartas... Cartas de cerco. Isso aqui são as cartas de cerco. Cerco. Cadê as cartas de cerco aqui, pô? Rosado, eles não falam da carta de cerco em momento nenhum. Só falam delas ali na hora de fazer a carta de cerco. Pra que é na fase ali que acontece a parada. Que bizarro. Esse até que era expansão. Carvalhão puxado. Carvalhão de boa. Vamos embora. Cada carta dessa diz. O que é que ativa, né? O que você coloca. Vem os orques aqui. Eu não tinha dito isso lá atrás. Vamos colocar isso em ziplocs. Porque são cartas e cartas, meu querido. Ah, cartas. Tem uma parada que a carta gosta, maluco. É de sumir dentro da caixa. Eu acho que o deck não vai dar. Não vai caber aqui. As cartas de anúncios conseguem entrar separadas. Não conseguem. Vamos separar isso aqui meio a meio. Vamos olhar aqui, ó. Vamos separar meio a meio. A metade vem pra cá. E a outra metade entra nesse saco aqui. Quem nunca jogou Tower Defense? Bseed. Orc, não sei das contas. Tem muito jogo de Tower Defense no mercado. Nesse esquema aqui. Wizard, não sei das contas. Tem vários, vários nomes. Vários jogos com essa pegada. Eles são cooperativos. Muito cooperativos. Mas cooperativo assim. De um ponto de que tem que ter um líder até. Sacou? O que eu não acho legal. O que eu não acho legal. Eu gosto sempre de fugir o máximo possível. de ter o Alpha Player. O Alpha Player. Só que... Também porque, né? Categorizar esse jogo como Expert. Eu não acho que esse jogo é um jogo Expert. Para mim, esse jogo, ele é um family game. Ele vai ter ali as regras dele simples. Aqui são as expansões... Atômico que eu nem abria. Mas pelo que eu estou vendo aqui, são cartas de mercenários novas. Cartas de mercenários novas. Esses jogos funcionam muito bem com um grupo que está afim de jogar algo suave. Ah, vamos jogar algo suave, vamos jogar algo tranquilo, algo de bobeirinha. Cai dentro. Vai funcionar. Sacou? E eu quero jogar ele. Por quê? Até hoje, o meu Tower Defense cooperativo preferido é o Xenoshift. Eu tinha um jogo base, vendi. Eu me arrependo amargamente. Mas eu tenho o 2 ali. Porque o 2, ele substitui o primeiro. Ele não soma com o primeiro. Ele é um stand alone. Então eu preferi ficar com o 2. Me arrependo, me arrependo. Porque para mim, o Xenoshift é um dos melhores jogos cooperativos. Tower Defense que tem. De tipo, cada um ajudar o outro. Cada um tem a sua role específica e tal. Nesse jogo aqui, eu não sei se cada um tem a sua função. Eu espero que cada um tenha a sua particularidade. Cada anãozinho desse aqui tem o seu tchararã. Porque é fundamental. Em jogos cooperativos, você ter essa simetria forte entre o que cada jogador pode fazer para não haver o Alpha Player. O Alpha Player, ele morre quando ele não consegue dominar o que cada jogador pode fazer. Então não tem como o cara se destacar. Como o cara virar e falar o que todo mundo tem que fazer ou não. Ah, aqui que eu compro as cartinhas. Maneiro. Esse aqui já me ganha porque ele tem o deck building e ele faz o upgrade do deck. Isso é uma parada que já me chamou a atenção positivamente. Positivamente falando, ele já me chamou a atenção por conta disso. Justamente por... Como ele é deck building, cada um vai montar o seu deck, cada um vai ter sua particularidade. O Alpha Player vai para o saco. Vai literalmente para o saco. Ele não tem o que fazer. Porque ele não sabe as cartas que você está comprando, ele não sabe as cartas que você tem na mão. Ele não sabe o que você está evoluindo. Então isso já quebra o Alpha Player. Beleza? Torcer para botar ele na mesa, jogar e curtir. O Cerco de Runedar, do René Quinizia. René Quinizia. Vou falar mais uma vez o nome dele. René Quinizia. Guardei esse nome. Guardei esse nome. Guardei esse nome. Guardei esse nome. Guardei esse nome.